Meu nome é Ian, eu sou diretor do Porta dos Fundos, eu não tô com nenhum filme esse ano aqui, mas eu tô com um monte de vídeo que a gente vai passar aqui na sessão do festival. Eu tenho 37 anos, fundei Porta dos Fundos com os meus amigos, tenho dois longas, mas eu comecei a minha carreira com curta-metragem. Aí eu fiz um segundo curta e acho que ele estreou aqui no Festival de Curta de São Paulo, que é um curta que eu achava super legal, mas eu na época não tinha como finalizar ele direito, não tinha como pós-produzir ele muito bem e aí quando eu tava aqui no festival e eu lancei esse curta, eu comecei a ver um monte de defeito nele na tela, de som, de imagem e eu fiquei constrangido pra caramba e eu acabei enterrando o curta depois disso. Então acho que ele só teve uma sessão aqui no Festival de Curta e o Festival de Curta eu acho incrível porque de todos os festivais que tem cinema no Brasil, pra mim é um dos que mais faz sentido. Às vezes é muito difícil eu entender um pouco o sentido de festival e muito o propósito de quem tá fazendo, mas o Festival de Curta eu acho muito maneiro, porque eu acho que é onde você tem que começar. A gente fez uma sessão, a gente preparou uma sessão especial aqui para o festival que são vídeos só religiosos, com temática religiosa, vídeos bíblicos, vídeos... é um assunto que a gente gosta muito, é um assunto que a gente gosta muito de bater, na verdade, e a gente adora, na verdade. Então a gente preparou e acho que os nossos melhores vídeos talvez sejam, se for escolher matemática, são os vídeos religiosos. Então a gente tem uma sessão inteira de vídeo religioso, são vários curta-metragens. Hoje em dia é muito legal poder ver um vídeo na internet e falar que, pra mim é um curta-metragem, acho que não faz muita diferença da plataforma, se bem que a gente tem discutido muito isso, né? Netflix, quando eu tava em Cannes, foi um bafafá, se é filme, se não é. Agora, eu não consigo muito entender que a obra, ela dependa, a qualidade dela, da onde ela vai ser exibida, da janela dela, isso pra mim é meio estranho. Mas tudo bem, é uma discussão, mas de qualquer maneira, tem um monte de curta-metragem que a gente lança online toda semana, e eu gosto de pensar que eles são pequenos curtas, a gente faz com o mesmo cuidado, óbvio que a gente, às vezes, não pode comparar com, não pode comparar realmente com uma pessoa que fica 2, 3 anos fazendo um curta e tem, mas são curtinhas e a gente tá feliz de trazer eles aqui, poder falar deles e mostrar pra essa galera. Vamos ver se eu vou ficar constrangido do mesmo jeito que eu fiquei quando eu lancei o outro.